A questão é fundamental e desnecessária relacionada a... Então, ele está mais relacionado, por exemplo, a destruindo sonhos. Nós temos uma escola que está em perfeito estado, e o que está acontecendo? Temos 30, 309, 307 alunos e são 20 funcionários da prefeitura. Então, o que o prefeito quer fazer? Ele quer arrancar esse direito que foi adquirido, entendeu? Então, a gente está precisando de uma força e esperança.